E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês meus amigos? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos pessoal novamente aqui no banheiro, aqui de casa, que está ficando sensacional. Pessoal, a gente fez uma mudança no vídeo anterior, eu expliquei como é que ia ficar aqui o chuveiro, e a gente fez uma alteração, tá pessoal? A gente fez tudo igual, só que a gente mudou o chuveiro de lugar, que ia ser nessa marcação aqui, esse x aqui, é a altura do umbigo, uma altura ideal, né? Para a chave aqui, e a gente mudou, né? Agora vai ser desse lado, né? Aqui, vai ficar top demais, né pessoal? Top mesmo, tá? E aqui pessoal, vai ter uma continuação, tá? Aqui ó, eu vou continuar quebrando aqui, nesse mesmo furo do tijolo, aqui vai passar por dentro desse quarto aqui, dessa outra parede, tem um quarto, né? Vai passar pela parede do quarto, e lá no fundo fica a cozinha, vai ficar futuramente a cozinha. Aí eu já vou deixar a instalação lá no ponto, para a cozinha, né? A gente vai, mas o foco deste vídeo é mostrar o banheiro, né? A gente mudou aqui a instalação, né? Aqui a gente vai deixar uma saída do outro lado da parede, para receber aí da caixa de água, né? Aqui uma curva, aqui vem aqui um T, né? Aqui vai subir lá para o chuveiro, aí vem para cá, para cá, aqui sobe para aquela caixa, né? Que não é acoplado, o vaso, né? É um vaso muito bom que a gente comprou, um vaso que, como eu falei, o reparo dele a gente consegue fazer assim, sem gastar tanto como o acoplado, né? O acoplado muita gente, das vezes, joga até fora, né? É um vaso muito problemático, né? Assim, nada contra, né? Mas também as condições financeiras da gente, não deu para a gente comprar um acoplado, é mais bonito e tal, só que ocupa muito espaço no banheiro, tem as vantagens e as desvantagens, né? Bonito é, mas é aquela coisa, é mais maior, ocupa mais espaço e tal. E é isso, né? Não, esse vídeo não é para ver qual é o vaso é melhor, mas o vaso que está ali, que eu já mostrei, está sensacional, está lindo, top, eu e minha esposa amamos, top mesmo. E aqui vai ficar um T, vai lá para a caixa, aquela caixinha que fica pendurada, aqui vem, vai ficar para receber aqui a água da torneira, né? Aqui, aqui vai ficar uma saída, que eu deixei aqui, porque nunca se sabe, né pessoal? Vou deixar uma saída, aqui vou colocar um tampão, né? Mas se um dia se quiser colocar um acessório de banheiro, uma coisa ou outra, né? Aí, então pessoal, está top demais, né? E vamos continuar aqui, que no final deste vídeo, se Deus quiser, vocês vão ver um resultado aí, uma instalação bem top mesmo, né? E tudo isso é graças a Deus, primeiramente, mas o apoio e o carinho de cada um de vocês. Tamo junto, pessoal. Vamos lá, né? Colocar as mãos na massa aqui, esse vídeo aqui, né? Vocês vão ver aí um resultado bem top aí no final, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 rebocado, ela vai ficar fixa no cantinho dela, entendeu? Ela tá assim porque aqui é a diferença do reboco ó, uma maravilhosa, maravilhosa mesmo né, e tá aí pessoal, tá top demais, tô muito contente e feliz, né, vamos fazer o teste aqui da torneira, né pessoal vamos fazer o teste aqui da torneira deixa eu pegar aqui a essa bacia que está aqui com água, né, e vamos fazer o teste aqui com a torneira, né, vamos ver aí quando já tiver no lavatório a gente vê aí que vai ficar top demais sensacional galera top demais, olha aí ó então pessoal, tô muito contente que Deus abençoe a todos grandemente né, a gente ainda não vai tomar um banho, porque o piso tá úmido pode ver ó, tá úmido aí a gente vai esperar ele secar um pouco mais, né e eu só tenho que agradecer muito pessoal, a cada colaborador, a cada doador, o chuveiro tá aqui deu certo, já dá até pra tomar um banho assim amanhã, né não dá pra ainda pra colocar aqui a a pia, né, do banheiro, o lavatório porque tem que rebocar pra poder colocar as buchas e tal e o vaso também, né pessoal o vaso a gente só quer colocar depois que seca mais tá pessoal, então estamos juntos e misturados quero agradecer a cada um de vocês tinha 42 reais em caixa tá, a gente gastou um pouco mais pessoal, pra comprar essas duas peças aqui ó deixa eu mostrar pra vocês que ficou faltando comprar elas essa daqui ó e essa que no caso é um adaptador tá pessoal, essa peça azul e essa e a gente comprou também pessoal esses itens aqui azul ó aqui que é de ferro, que é melhor muita gente recomendou que eu comprasse ele né, eu peguei o valor em caixa e coloquei pelo menos no chuveiro e aqui onde vai ficar aí o aqui a caixa da descarga e aqui onde vai ficar a torneira né pessoal e aqui ó vocês estão vendo um pingo aqui ó pode filmar aí não tem problema não é falha não foi erro de instalação tem um pingozinho d'água aqui ó um pingo mesmo mas é porque essa peça aqui tem que ter a chave um alicate pra acochar ela e também tem que colocar o vé da rosca né mas tem a chave geral que desliga a água geral né eu vou desligar ali vou tá colocando mais desses ó vé da rosca aqui lá e vou acochar né e vai ficar tudo certo né vou tirar essa torneira daqui por enquanto também e vou colocar um tampãozinho desse eu vou comprar outro né eu comprei também né ó tem um aqui embaixo também ó um tampãozinho né então tá tudo muito lindo e maravilhoso o banheiro aqui tá top demais eu tô contente muito feliz que Deus abençoe a todos fiquem todos com Deus deu tudo certo graças a Deus é uma alegria trazer esse vídeo tamo junto pessoal até o próximo vídeo se Deus quiser e nos próximos vídeos eu mostro aí como tá muito longo né eu mostro no próximo vídeo esse acrescento que a gente gastou aqui né deu 29 reais tá aí 42 menos 29 aí o troco que fica é o que tá em caixa né mas vai dar certo pessoal tá show mesmo se Deus quiser vai dar tudo certo né tchau meus grandes amigos tchau 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 Obrigado.